17 horas 44 minutos quinta-feira 25 de maio de 2017 17 ó Ghost Hunter tá é o jogo do PlayStation 2 tá bom vamos fazer aqui uma pequena gameplay ó observa mais ou menos como que é o jogo se liga aí tá aí tá aí ó o que você fez, Oficio Jones, é que você desfazou o arraia, desfazou a força de ...to roam free and wreak havoc as before. One spirit has fused with your corporal form, gifting you a sight beyond the living. Consequently, you can redress the chaos you have created. Your duty is to hunt down the ghosts. One thing interesting, gentlemen, is that this game came before Resident Evil 4. Entend? And look how it's going to play his character. You can move the character, right? Let's see here. Let's see where I was going. You can control this character, gentlemen. You can control this character. And you can, at the same time that you look at... You can see... You can move the character. This game came before Resident Evil 4. There are many reasons why I think it's fantastic. He can't be better than the Resident Evil 4. You can move the character. You can move the character. You know what's going on? That's interesting. Of course, yeah. So, yeah. The player, man. Oh yeah. o jogo é da mesma época do Resident Evil 4 tá aí ó entendeu tu consegue mover o personagem né enquanto você controla ele tá vendo ó câmera livre tá vendo entende mano a câmera do jogo é livre você consegue olhar para ele ó tu afasta a câmera tá ligado tu aproxima o Resident Evil 4 desce entende mano ou seja na época do do lançamento do Resident Evil 4 né ou ou até antes dele lançar porra já tinha esse jogo aí caralho entende mano ou você imagina é você contra jogar o Resident Evil 4 com essa jogabilidade né é isso que eu fico imaginando tá ligado então tá vendo ó lá tá vendo aí foda demais né o nome do jogo senhores é Ghost Hunter tá ó esse vídeo vai bater 40 minutos tá e eu vou aumentar o som do jogo eu não vou falar muito não tá ligado né de vez em quando né eu vou trocar uma ideia tá bom de vez em quando eu troco uma ideia né então vamos curtir a o game play é de Playstation 2 só tem somente no Playstation 2 né outra coisa interessante o jogo ele tá legendado em português ó como vocês percebem tá vendo aí ó tá vendo né o jogo ele tá legendado em português né então bem senhores o jogo tá dublado em português de Portugal então é interessante mano tá um jogo tá ligado tá ligado tá ligado tá ligado tá ligado tá ligado né então o jogo oficialmente né mas você precisa né do Ghost Hunter europeu tá tem duas versões tá ligado né a versão americana não tem português de Portugal então se tu tiver interessado em jogar mano você procura o Ghost Hunter europeu tá que ele tá né ele tem dublagem em português de portugal tá bom e também legenda né ó eu vou calar a boca né e vamos aí apreciar a gameplay ó lembrando que no meu canal já tem eu jogando ele para caralho entende mano se tu for no meu canal e pesquisar né Ghost Hunter Playstation 2 mano já tem muitas gameplay tá bom é a primeira vez que eu tô jogando no OBS demorou então eu vou calar a boca E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O jogo está pedindo para a gente baixar a água. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver ali. Tens de baixar a água. O jogo te dá dicas. Demorou? O jogo está pedindo para a gente baixar a água. O jogo está pedindo para a gente baixar a água. O jogo está pedindo para a gente baixar a água. O jogo está pedindo para a gente baixar a água. senhores aqui é o seguinte eu vou resumir tá bom quando você coloca esse boneco aí lá você consegue controlar a astral astral ela é um espírito de uma mulher tá ligado eu vou entrar lá eu vou ativar ela para a gente poder fazer alguma coisa para poder avançar no jogo observa como esse jogo é interessante entende mano né eu vou parar o boneco aqui tá ligado aqui né então e ele vai ele ele vai ficar parado e você vai controlar a astral tá bom é uma é o espírito de uma mulher você vai ver o 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 no controle dela senhores a gente consegue fazer um monte de coisas que o cara não consegue entendeu tá aí né no momento eu tô flutuando né mano eu consegui ir para qualquer local tá ligado então você flutua ó tá vendo ó você mergulha também mergulha flutua e o teu o nosso personagem ele continua lá parado tá lá tá aqui né tá vendo aqui né quando você assume né o lado espiritual aí do jogo o teu boneco ele fica lá parado lá ó tu chega perto dele ó ó você vê se você vê que ele tá parado né não tô aperta o botão aí volta ao normal né eu vou ativar uma uma das formas que você consegue tem várias formas de você conseguir mano é se transformar quer ver se liga se liga se liga ó mano esse jogo ele é foda filhote o jogo é bom demais ó se liga se liga ó tá aqui né ó tá vendo aí mano que tem duas formas né o total é cinco tá bom tá tem essa forma aqui essa tá ligado e tem mais três que eu preciso descobrir aí né então ó se liga aqui ó ó tá aí né ó ativei uma forma que eu consigo andar no cenário como se fosse alguém fiz fisicamente entendeu e nessa forma aí senhores e a gente consegue apertar interro interruptores sabe aqueles bagulho que liga e desliga alguma coisa tá ligado é nessa forma aí ó entendeu com quando você querer apertar algum botão empurrar caixa sabe você consegue é interagir com o mundo físico mesmo sendo um espírito tá bom demorou tá aí né só que tem um detalhe quando você ativa alguma forma que não seja espiritual que não seja espiritual você começa a perder energia tá bom senhores aqui ó tá vendo aqui né tu começa a perder energia tá ligado ó a outra forma é essa aqui ó quer ver ó aqui ó ó lá a outra forma você flutua só que você consegue fazer algumas coisas que eu não me lembro o que que é é simplesmente eu não lembro né tá bom eu vou desativar o modo espírito ó aqui ó ó lá aí a gente retorna para o corpo lá do nosso do nosso personagem entendeu lá tá vendo aí você retorna tá bom então sempre que vocês verem a esse bagulho aí ó né aquele portal ali mano é para você né utilizar lá o astral né ou a astral né é é é nítido que a gente precisa usar astral para fazer alguma coisa que eu não sei o que que é tá bom eu vou fazer o seguinte ó eu vou eu vou ativar ela e eu vou lá para aquela ponte que tá lá aqui ó tá vendo aqui né que tem uma ponte aqui então né eu vou calar a boca né e vamos curtir a gameplay tá bom tá bom então o o o o o o o o Eu estou vendo Se as legendas estão ativadas E elas estão Tudo bem? Luzes azul Quando você vê uma luz azul no cenário Recupera a energia da astral Para você recuperar A energia do lado ser humano Do carinha É uma luz Abóbora É uma luz vermelha e abóbora Tá bom? É uma luz vermelha e abóbora 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 eu já faço bom vamos voltar para game play tá e eu vou calar minha boca é bom o 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 agora senhores observa a como que é a ação durante o jogo é excelente observa que eu vou atirar e vou se mexer com bonequinho ao mesmo tempo coisa que no resident evil 4 você não consegue tá ligado o 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